Nós vamos ao vivo agora com o Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande, que tem mais informações pra gente. Oi, Matheus, bom dia pra você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Mais uma notícia aí pra quem quer entrar na universidade. Eu venho falar do PASSE, porque estão abertas as inscrições para o PASSE e o FMS. São mais de 10 mil vagas ofertadas para cursos de graduação. O que é o PASSE? O PASSE é destinado aos candidatos que ainda estão no ensino médio e que desejam ingressar na UFMS por meio de avaliações seriadas. Ou seja, no final de cada ano letivo, o candidato fará uma prova com conteúdos específicos e referentes àquele período. O processo seletivo é composto por três etapas. Então, uma ao final do primeiro ano, uma ao final do segundo ano e uma ao final do terceiro ano. As avaliações são compostas por 60 questões objetivas de múltipla escolha e na terceira etapa tem a redação. As inscrições seguem até o dia 16 de novembro e as provas serão realizadas nos dias 13 e 10 de dezembro, das 8 da manhã até 1 da tarde, no horário aqui de MS. As provas presenciais serão realizadas em todos os municípios onde o FMS possui campos. Aqui em Campo Grande, aí em Três Lagoas, em Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e em Dourados. Lembrando que essas provas também podem ser feitas de maneira online, de acordo com o curso escolhido. Obrigado.